Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal de Unifogames e o Vênic falando. Então galera, hoje estamos com um vídeo um pouco diferente aí pra vocês, tá? Eu vou falar a respeito da minha GTX 970 que eu já tenho já há um bom tempinho aí, tá? E eu queria mostrar pra vocês aqui, mostrar ela em dois jogos aí, tá? O World War Z, que tá ainda no auge aí, né? E o Rager 2, tá? Será que a GTX 970 aí, ela suporta esse jogo? Dá pra rodar de boa aí? Será que fica legal? Será? Apesar de ser uma placa de vídeo antiga, né? Lançada aí lá no 2015, mais ou menos, a 950, 960, 970 e a 980, tá? Agora a gente tá na série RTX aí, tem a 1650, tá? Mas o que há de interessante é que essas placas de vídeo aqui, elas tão ficando baratinhas, tá? Eu tô achando elas no mercado livre aí até 600 reais, até 500 reais você acha uma placa de vídeo dessas aqui, tá? E hoje eu vou mostrar aí um pequeno teste aí, tá? Não muito teste, não muito específico, mas bem superficial pra vocês verem se dá pra rodar pelo menos nos jogos aí da atualidade, tá? Eu instalei os jogos aqui no meu PC, eu instalei o Rager 2, né? E o World War Z, né? Não sei se é pronúncia assim, tá, galera? E hoje vamos fazer um teste aí com a GTX 970, tá? Eu vou mostrar aqui, essa aqui é só a capa dela, só a embalagem, mas eu vou mostrar aqui o meu modelo específico Pra vocês verem qual modelo que eu tô se referindo Galera, não reparem muito o meu cenário aqui não, tá? Que eu estou na minha casa, tá? Vou mostrar aqui a caixa dela, tá? Minha placa de vídeo é a GTX 970 Ela é da EVGA, tá? GDDR 4, GDDR 5 aí, 4 GB de memória 970, é um modelo super colocado, tá? Game, G1 Game, se não me engano, né? Game 1 E ela é aquele modelozinho que nego fala que esquenta pra caramba, tá? Eu vou falar pra vocês Esquenta mesmo, galera Eu tenho que botar aí, eu tenho que botar no MSI aí O cooler dela pra gerar em torno de 75% pra ficar uma temperatura agradável, tá? Mas você jogando normal, ela fica de boa, tá? Isso aqui é um pouco a especificação dela A especificação técnica aí, quem quiser ver, dá uma parada aí, tá? Ela tem aí, ó, 4 GB de memória, DirectX, não sei o que, não sei o que, tá? Então o que acontece? Eu tenho essa placa de vídeo, tá? Minha configuração completa é o Core i7-8700 Estou com 16 GB de memória DDR3 A placa amanhã é da Gigabyte, agora uma B360 E eu vou testar os games aí pra vocês verem, tá? O Rager 2, tá? Que é um lançamento aí World War Z também, tá? Que é um jogo de zumbi bonzom O Rager 2 eu não consegui colocar, galera O MSI Afterburn pra medir aí os FPS Mas vai dar pra vocês terem uma noção, tá? Já o World War Z eu já consegui colocar O medidor de FPS, beleza? E eu vou mostrar pra vocês aí um pedacinho do trecho do jogo Como é que ele se comporta com essa configuração, tá? Apesar da GTX 970 já ser uma placa considerada antiga, né, galera? Não é tão antiga, tem placas mais velhas aí Mas ela já tá já, não sei, né? Seus dias aí de... Já tá coroa já, né? Mas eu considero uma placa muito boa Eu vou mudar daqui um tempo, claro, com certeza E quem sabe, né, galera? Quando eu mudar essa placa aqui vai pra doação aí pro canal, né? A gente coloca em algum PC do doação Nunca se sabe, né? Tá? Então tá aí Esse é o meu modelozinho Eu gosto muito dessa placa de vídeo Rodo todos os jogos nela na atualidade O pessoal viu no canal aí, tá? É uma excelente placa de vídeo E eu queria pra mostrar Eu queria mostrar pra vocês Se vale a pena aí vocês adquirirem uma GTX 970 É aqui na minha localidade no Rio de Janeiro onde eu moro Eu tô achando essa placa de vídeo em torno aí de 600 a 500 reais, tá? Incrível, cara Uma placa dessa muito boa aí 4 dicas de memória, né? E você tá achando nessa faixa etária Claro, tem uns modelos aí mais cobiçados Que são muito mais caros Mas você pode achar ela facilmente aí também por mil reais Se você botar aí, geralmente no boa Geralmente aqui a gente tem uma boa dica, né? Coloca no boa dica Aparece aí em torno até de 1.500 reais essa placa de vídeo, tá? 1.500 reais você consegue comprar uma GTX 1060 Ou uma placa de vídeo melhor, tá? Mas o intuito aí é testar essa placa de vídeo Será que ela dá pra rodar os jogos aí? Será? Será, galera? De repente o preço que você encontra ela intercompensa, beleza? Então vou lá passar pro meu computador E vocês vão ver um trechê pequeno dos jogos aí Eu jogando aí na minha configuração, tá? E só avisando, o Rager 2 não deu pra me colocar o MC After Bunny Mas vai dar pra... Assista esse vídeo a 1080p, 60fps Que vai dar pra você ter mais uma noção Do que que eu... Da experiência que eu tô tendo pra jogar esse jogo, beleza? Então bora lá Tchau, tchau, tchau Hey, what's up? I don't see you guys on the roof We're going for it Turn the subway to Inwood Over Yeah, really? I don't know Maybe the drones will wipe them out on the front Right? Wrong floor, assholes Hey, favor, moving in Your heads will be here by now I'm going to wait it out But I'll keep an eye out for you The Heels meal We have to get through that Holy Christ You seein' this? I think it's a goddamn Thanksgiving Day parade Keep moving, shipbirds Party This'll work Sons of bitches are climbing Hit him! Quick, clean him out The elevator shaft should be safe to get down There's one where that came from This guy's okay? I'm hearing a lot of action from you away Working on it All right, let's do this Go Go And then Boa sorte lá fora! Sistema está ativando. Estou entrando aqui. Voltei, Walker. Estou me sentindo bem. Estritamento de estrada. Lili, estou de olho em um lugar sem suspeito. Sim. As coisas não andam mais seguras como no vinhado de antes. Prepare-se, Walker. Leitão! Está nesse agora. Então galera, vocês viram aí o vídeo aí da GTX 970, né? Apesar de ser uma placa de vídeo já considerada ultrapassada, mesmo assim ela consegue rodar os jogos aí. É uma qualidade boa, né? 1080p, algumas qualidades no alto, outras no baixo. Tranquilão, né? Só o Rager 2 que me deu para medir o FPS aí porque... Eu não sei se o MSF Terbando lançou a atualização que não funcionou. Eu sei que eu não consegui botar aqui para funcionar, tá? Mas vocês viram aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou trazer mais vídeos assim para vocês ficarem informados aí se vale a pena realmente às vezes comprar uma placa de vídeo antiga, mas um preço bom, né, galera? Tudo depende do preço, tá? Daqui é a GTX 970 de 4GB. Eu acho que é uma excelente placa de vídeo ainda para adquirir em 2019. Uma placa de vídeo que tem 4GB, né? Vai dar para você jogar todos os seus jogos da atualidade aí na qualidade 1080p, no alto, médio, né? E você consegue achar um preço bem convidativo, beleza? Então galera, esse foi mais um vídeo do canal do Nifogame. Se você for no canal, se inscreva, estoura o botão de like, nos siga no Instagram. E foi um testezinho da GTX 970. E lembrando, sempre, enquanto eu tiver essa placa aqui, sempre quando sair jogo novo aí eu vou procurar testar para vocês aí para ver se vale a pena aí, se dá para jogar os jogos da atualidade nessa placa de vídeo, beleza? Em breve a gente vai trazer mais testes aí. O Alexandre está a 1060, a gente vai fazer teste com ela, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!